Gente, uma dica bem legal pra vocês fazerem esses quadrinhos, que muita gente, eu vejo muito, muito, muito mesmo essas pessoas fazendo quadrinhos pra pôr na cozinha, no cantinho de café. Então eu fiz esse aqui, ó, é a primeira dica, eu fiz esse aqui com papelão, ó, eu imprimi, fui lá na gráfica pedir pra imprimir um papel. Com o tema que eu queria, eu peguei pela internet, no Google, só você jogar lá, você vai achar vários. Aí eu peguei, recortei certinho, certinho, e colei aqui com a fita, aquela fita preta, ó, eu comprei essa daqui, ó, ela é bem baratinho. Aí você passa em volta do quadrinho, colando ele no papelão. Aí você vai pregar como? Na parede, com aquela fita dupla face, eu vou pegar pra vocês verem, essa é a primeira dica. A segunda dica, eu vou mostrar pra vocês agora, eu já coloquei um pedaço ali de fita, e agora eu vou tá colocando no restante pra vocês verem, essa vai ser a segunda dica. E também tem pra vender, é, aqui, você acha, eu acho na grafite, aí não sei onde que vocês vão achar, mas tem dessa fita aqui amarela. E daí vocês podem tanto tá fazendo ela preta, a tipo moldurinha, né, pra imitar, ou quanto ela amarela, eu acho linda. Eu vou comprar amarela também pra fazer, pra pôr na parede cinza, que eu também vou fazer. Então, eu vou mostrar agora, aqui no cantinho do café, certo? Então, eu vou colocar ali na parede agora, pra vocês verem como que vai ficar. Aí, ali tá o que eu escolhi pra colocar ali no cantinho do café. Eu já coloquei a primeira fita lá em cima, e agora eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Tem que medir certinho aqui, pra poder imitar, tipo, uma moldura. Gente, agora eu vou sumir aqui na cadeira, porque a pessoa é baixa, né, então... Tchau, 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 tchau. E aí, agora é só colar esse aqui, olha só, uma dica bem legal pra quem não quer gastar, que nem eu não quero gastar, só quero dar uma enfeitada na casa, assim, com esses quadrinhos, que eu acho lindo. E, se você não quiser, você pode estar imprimindo e comprar os quadrinhos, tá? É, fica a dica, os dois modelos pra vocês. Como eu vou colocar aqui, e não vou usar o quadrinho, é só... E depois, se vocês quiserem arrancar, é só vocês trocar, porque é baratinho. Eu paguei R$1,50 em cada folha, então é bem baratinho, e tem de vários temas aí na internet, gente. É só vocês pesquisarem no YouTube. Agora eu vou colocar aqui, depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Agora, esse daqui, eu vou colocar a fita dupla face. Eu tenho essa daqui, mas tem umas que são melhorzinha. Só que como ela é levinho, então não tem necessidade de colocar uma que segure, assim, sabe? Aí eu vou colocar uns quatro pedacinhos. E dá pra fazer vários, gente. Tem muito, vai ficar muito legal. Essa dica aqui é muito legal. Tanto aqui, quanto fita na parede, que eu já testei lá no quarto do Daniel. A fita isolante, ela não sai. Ela fica... Então dá pra fazer vários quadrinhos bem legal. O que que eu fiz? Ah, já tirei. Aqui, agora eu vou colocar aqui. Aí agora eu vou tirar e vou colocar na parede. Ó, agora eu vou pregá-la na parede. Gente, olha como que ficou lindinho. Ficou muito legal. Olha o cantinho do café, ficou assim. Eu gostei muito. E dá pra usar a criatividade. Vocês podem colocar qualquer tema que vocês quiserem, sabe? Sobre café, quadrinho muito legal também. E fica a dica pra vocês fazer agora no Natal. Também pode imprimir de Natal pra pôr na sala. Pode fazer vários quadrinhos pra pôr na sala, no quarto. No seu escritório, com a fitinha. Porque fica aparecendo quadro de longe. Quem vai saber que é fita, gente? Só eu e vocês que estão sabendo agora. Porque eu tô contando. Porque olhando assim, gente, ninguém fala que é fita preta. Entendeu? Olha, ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E logo eu vou fazer o da... Como que fala? O da parede cinza da minha cozinha. Aqui é o cantinho do café, que eu pintei toda a parede e já terminei. E aí eu quis fazer isso aqui pra dar um charmezinho nesse cantinho. E agora eu vou mostrar pra vocês... Esse daqui, ó, que eu tenho. Opa! Ó. Não tá focando. E a fita é aquela de material de... Pra enrolar fio mesmo, tá, gente? É aquela mesmo. E, ó, eu fiz esse daqui e eu coloquei um... Isso filme por cima, pra proteger. E ele fica assim. No jornal eu vou colocar dupla face e colar na parede. Na parede cinza, tá? Esse daqui também, olha, que ficou muito legal. Mais amor, por favor. Ainda não sei se eu vou colocar na parede da cinza ou no meu quarto. E esse daqui que eu super amei. Eu fiz também, ó, de papelão. E eu vou colocar ele também aqui na parede cinza, tá? Em breve vocês vão ver isso aqui. Então, fica aí a dica pra vocês. Se vocês quiserem fazer vários quadrinhos desse agora, pra Natal. É, pra colocar na sala, pra colocar no quarto. Então, espero que vocês gostem dessa dica. Vim aqui compartilhar com vocês. Então, um beijo, um abraço e até mais. Tchau! Tchau!